E agora eu cheguei na parte onde eu começo a fazer as edições, já enlouquecia desde o começo já, não tinha DVD, tinha toda uma plataforma pra você gravar a VHS pra gravar pra pessoa e tal, aí inventaram essa parada de DVD. 8 horas pra gravar um DVD, quando não dava pau, tinha que colocar o celular pra despertar, tinha que colocar qualquer coisa pra despertar, pra ver, conferir, pra ver se tinha dado certo, se passasse os 16% eu gravava, e aí eu me comprometia com as empresas, não, vou entregar o trampo, beleza, beleza, colocava pra gravar 2 da tarde, demorava 2 horas pra chegar no 16% e dá pau. Vamos conversar de novo, dava pau, dava pau, dava pau, não funcionava nunca essa parada, até que tipo, consegui arrumar um meio de funcionar, porque tipo, os computadores que a gente tinha acesso, não tinha como fazer um baita do investimento e tudo mais, até porque era meu primeiro computador. Mas eu trabalhava muito com volume, foi a época que comecei a me inserir no volume, porque embora eu não tivesse tantas condições estruturais, eu tinha uma condição de compromisso, de comprometimento, em que eu me dedicava no trabalho, pra fazer um trabalho bonito. E aí as empresas começaram a mandar os trabalhos pra mim, foi aí que comecei a ver toda a merda acontecendo. Eu já cheguei a ver uma filmagem, que eu vi o noivo olhando assim, ele tava olhando assim pra filmagem, assim, olhando com uma carinha assim, sabe, uma carinha tão assim de confiança. Uma carinha, uma carinha meio, uma carinha meio triste, sei lá, mas sabe o que que eu pensei? Era tipo um olhar de confiança, pra pessoa que tava filmando, não era tipo um olhar triste, mas é porque eu fiquei com dó, eu olhei assim, pá, e ele tava lá assim. Ele tava lá assim, e eu falei, mano, que filmagem é essa? Eu chorei de dó do noivo, porque eu falei, ele contratou um bagulho desse, e beleza. E os outros trabalhos que vinham, chegou ao ponto de uma empresa me ligar e falar assim, ó, Bruna, deixa eu falar com a sua mãe? Não, não, pode falar comigo, tá, pode falar comigo. É o seguinte, se vocês continuarem caprichando na filmagem, não vai rolar, tá? Então, ó, pede pra sua mãe e você parar de caprichar, porque senão eu vou ter que obrigar todo mundo da empresa a caprichar, né? Mas é sério, chegou a esse ponto. E eu comecei a ter acesso a pessoas que me indicavam pra pessoas e tudo mais, com ideologias diferentes, mas eu comecei a colher material diferente, porque nem sempre quando eu ia, eu não editava só o meu material. Eu ia, outra pessoa também ia, outra pessoa também ia, e chegavam vários materiais e tudo mais, mas eu comecei a ver como tava errado esse sistema. Eu comecei a tentar gerar qualidade pra esses trabalhos, só que o grande problema é o quê? Se a gente, eu só conseguia gerar um caminho pra qualidade. No caso, eu e minha mãe fazíamos esse caminho, só que era difícil a empresa trilhar esse caminho com os outros profissionais. E eu comecei a pensar muito nessa história de como eu vou fazer com que o trabalho seja muito bom, ele seja satisfatório e tudo mais. Gradativamente, eu comecei a despertar um interesse, eu nem cheguei a falar disso nos vídeos anteriores. Eu comecei a despertar o interesse a partir do momento que eu comecei a criar uma dinâmica. Quando eu saí da VHS, fui pra digital, e aí eu tinha uma qualidade de imagem melhor e tal. Mesmo antes de chegar na digital, ainda no formato VHS, eu lembro que eu fiz um casamento pra um amigo meu, em Pirassununga. E eu tinha uma M9000, era uma câmera que não tinha tantos recursos de movimento e tudo mais. Mas eu falei, mano, vou arrebentar nesse trampo, velho, vou arrebentar nesse trampo. E aí eu fiz um trampo muito da hora, demorei muito tempo pra editar, ficou muito bonito. Inclusive, ele foi o portfólio da empresa por um tempo. E aí quando veio a tecnologia digital, eu tinha a primeira câmera, a câmera de entrada das digitais, eu comprei ela. Tipo, nossa, beleza, vamos filmar, vamos fazer um negócio legal. E eu fui evoluindo nessa questão da produção. Até que quando chegou em 2007, eu fiz um casamento pra filha de um amigo nosso, amigo da minha mãe, que é fotógrafo. E o resultado da edição foi muito bom, assim, eu estudei muito pra poder produzir, porque eu falei, putz, eles têm uma equipe toda, né? Ela me convidou pra poder fazer a filmagem, eu fiquei lisonjeado e tudo mais. E comecei a pesquisar como que eu ia fazer esse trabalho se tivesse um resultado compensador, né? Só que a minha... eu não tinha noção do quanto ia ser relevante pra eles isso. Porque o resultado do trabalho ficou fantástico. Pra mim ter a noção, eu peguei a capa, que foi um trabalho que eu fiz em conjunto com os fotógrafos. Eles me deram as fotografias, me cederam pra que eu pudesse gerar os menus e fazer a capa. Eu cheguei pra um amigo meu e falei assim, cara, não dá pra competir com um trampo desse, velho. E aí eu mostrei o filme. Aí ele olhou e falou assim, mano, que trampo da hora, velho. Mas um dia a gente chega lá, ele não viu o que era o trampo que eu tinha feito, que tava meu nome lá e tal. E aí ele viu, ele me deu parabéns e tudo mais. Eu falei, nossa, o trabalho vai dar certo, porque ninguém nem reconheceu. E acabou que deu muito, muito certo. Através desse trabalho, que foi um casamento simples, eu rendeu outros, outros. E foram trabalhos que foram tomando proporções cada vez maiores, maiores. Foi onde eu comecei a aumentar a minha preocupação com o sentimento que o noivo teria sobre aquele trabalho de nossa responsabilidade. Como a gente ia fazer com que aquilo fosse muito especial. E aí a gente começou a trabalhar com os projetos, lógico, com uma dimensão muito menor do que a gente faz hoje.